Música Pessoal, a gente nunca foi muito fã da lâmpada ultravioleta na companhia, né? Mas, o nosso sistema aqui, ele é todo aberto no sol, cara É todo no solzão, né? E a nossa água tá muito verde, cara Muito verde mesmo Olha esse sisteminha aqui que a gente começou a rodar agora, olha o jeito que já tá Muito verde Fazer o sol, né? Aí, o que que acontece? A gente pesquisou no Mercado Livre lá, umas lâmpadas ultravioleta E a chama, umas lá de 30 watts Só que o cano era meio fino isso aqui, a gente não gostou Aí, aqui na nossa cidade, a gente conseguiu comprar uma de 30 watts Por reator e a lâmpada, por 80 reais E essa tubulação aqui, 50 130 reais pra fazer essa lâmpada UV E olha como ficou chique, gente Lâmpada UV de 30 watts Vai dar conta desse sistema tranquilo, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Nós vamos instalar ela aqui, ó Na saída da bomba, né? Vai sair a bomba aqui A bomba tá lá, né? Vai passar por ela antes de ir pro sistema Nosso sistema é um cano só atravessado E aqui tem um resisto de vazão, né? A partir do momento que a água vai pressionando aqui A gente vamos dando um bypass nela por aqui Pra que mate as algas Pra que a gente deixe um pouco essa água transparente, né? Se a gente sentir que tá prejudicando as plantas, a gente desliga Vamos fazer um teste Vamos ver como é que vai sair É tudo certo, beleza Porque nossos peixes mesmo A gente não consegue ver de jeito nenhum, cara A água é muito verde Muito verde mesmo Mas Vamos fazer esse teste, né? Eu acho que ficou bacana, pessoal A nossa lâmpada aí, né? A lâmpada tá aqui, ó Aqui dentro, né? Não vou entrar em detalhes como foi feito ou não Mas Basicamente é tudo de 50, né? Existe aqui Nós vamos instalar aqui Vamos ver como é que vai ficar Hoje é terça-feira Vou lançar esse vídeo No domingo, na segunda E até lá vamos ver como vai ser o estado dessa água Vamos lá Rapaziada, a lâmpada UV instalada Ela já tá aqui no seu lugar que ela vai ficar, né? Bota a gente fazer uma cobertura aqui pra chuva, pro sol Mas basicamente ela tá aqui antes de ir pro sistema De passar pro sistema Ela tem que passar por ela Aí aqui A gente tá controlando o registro aqui, ó A água vem, né? Aquele registro é pra forçar Os dois Venturi a fazer as mídias alfa trabalhar Aí vem aqui A gente faz uma barreira aqui A água vem por aqui Dá uma passada na lâmpada E vai aqui E vai pro sistema Vamos acompanhar aí É o primeiro dia Já é terça-feira Vamos ver até domingo Como é que vai ficar a água É... Tá bem verde aí, ó A lâmpada tá tudo instalado Vamos acompanhando Vamos embora Olha aí, pessoal A lâmpadazinha ligada ali Bichinha funcionando Fizemos uma cobertura aqui por causa da chuva, né? Vou mostrar ela aqui dentro do cano aqui, ó Tá vendo aí? Deu pra ver? Lampadazinha show de bola Olha lá, ó Ligada E vamos esperar o resultado Então Hoje, domingo, né? E... A lâmpada ficou de terça-feira pra cá Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo Seis dias rodando Só, mas é... Cara, eu vou te falar, velho Tinha peixes que desde que a gente montou aqui A gente não via Hoje a gente consegue ver A água tá transparente, meu amigo Chega a dar pra ver as carpas no fundo, ó Vou tentar botar aqui pra vocês verem Cara, transparente, velho Água de piscina Aqui, ó Chega a dar pra ver o fundo do... Da caixinha aqui das lentilhas, cara Lâmpada trabalhou certinho, velho Olha aí o jeito que ela tá aí, ó Vou falar pra vocês, cara Cô chique, velho Aqui, ó Dá pra ver o fundo da... Do negócio aqui, cara Do incubatóriozinho aqui Que tá os alevindo Aqui tinha peixe que a gente não via mais Hoje conseguimos ver No fundo Os pintados Dá pra ver os pintados no fundo Só que... Com essa câmera aqui Não vai dar pra me focar pra vocês Mas olha Foi de surpreender, viu Foi de... Lascar mesmo Água transparente, velho Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó Ó Aqui, ó Ó Limpa, limpa, limpa Aqui o Venturizinho Olha a água que vem do... Da cama de cultivo, ó Olha só Vontade de beber, cara Limpa, limpa, limpa Super transparente Só que como eu falei pra vocês Se eu sentir que as plantas tão... Tão... Não tão desenvolvendo Se a lâmpada tá matando algumas... Algum organismo que as lâmpadas precisam... Que as plantas precisam pra viver Nós vamos desligar É mais pra uma questão de estética mesmo É... Outra coisa A gente cobriu as caixas Porque as tilapas estavam pulando Nós vamos ter que botar a tela E nós estavam pulando E chegar de manhã tinha... É... Tilapia no chão, aí Né? No mais, pessoal Show de bola, hein? Lâmpada ultravioleta 30 watts Nós mesmos que fabricamos a tubulação Só a lâmpada que a gente comprou A gente fabricou porque... Como a gente falou no início do vídeo A gente ia comprar umas no Mercado Livre Mas a tubulação acho que era 32 32 milímetros E a gente resolveu fazer com uns 50 Ainda estamos pensando em desmanchar E fazer de 60, viu? Pra que tenha mais vazão por ela Mas, pessoal, é isso aí Vamos deixar acompanhando aí Você que tem sua companhia E quer colocar a lâmpada UV Cuidado Lâmpada UV demais Eu já, particularmente, não gosto, né? Coloquei mesmo pra fazer um teste Qualquer coisa a gente só vai Desliga o disjuntor e abre o registro aqui Valeu, pessoal Tamo junto Na próxima eu vou mostrar pra vocês Como é que tá aquele sample ali Valeu, pessoal Valeu Tamo junto Valeu Tchau